Que história é essa de Vale Tudo na minha academia, Raul? Do e da minha tia. Agora, porque essa reação toda, Vale Tudo é um exposto como qualquer outro praticado no mundo inteiro. Escuta aqui, Raul, eu não vou admitir essa coisa medieval aqui na Malhação. Isso aqui é uma academia, não é uma arena romana. Você não ia deixar de ser tão estressadinha, pode fazer mal pro teu estômago. Devia pensar mais como empresária. O Vale Tudo faz o maior sucesso nos Estados Unidos. Gera um monte de eventos, reúne um monte de pessoas pros torneios abertos. Baseball também. E existe alguma coisa mais idiota do que baseball? Eu adoro baseball. Agora, por que você não pergunta pra Magalhães quantas citas por dia ela aluga de Vale Tudo? Você vai ter uma amostragem bastante significativa. Até aí eu aposto que ela aluga muito mais vídeo pornô, com certeza. E por causa disso você vai querer também instalar aqui um show de sexo explícito? Vale Tudo, Joana. Reúne muita gente, gera muito dinheiro. É tudo que a academia precisa. Por que você não pensa por esse lado? Não, Raul. Vale Tudo incentiva a violência, deseduca. É por essas e outras que as pessoas se matam nos bares da vida, nos estádios de futebol, no trânsito. Você tá querendo dar força pra isso, Raul? Gente, ela faz qualquer coisa pra ganhar uma briga. Ô, garota, não pira na batatinha. Se a gente não fizer, outras academias vão fazer. E daí a gente vai ficar a ver navios, dívidas, salas vazias. Que besteira, ó, que besteira. Vale tudo, é uma brutalidade. É um atentado ao mundo civilizado. Eu não vou deixar que a malhação se transforme num centro de adolescentes brigões, de gente que só quer ver sangue. Não vou. Você não tem nada que deixar ou não deixar, Joana. Você me deu dois meses, lembra? Durante esse tempo eu faço como eu quiser. Foi esse o combinado. E quem mais? A minha tia tá comigo e não abre. Eu acho que não tem saída, Joana. Seu... Pensando bem, Joana? Você devia treinar um pouquinho de valentudo também, pra descarregar essa agressividade toda, assim como forma de terapia, sabe? Seu comportamento não é danado civilizado. Olha, isso não vai ficar assim, tá entendendo, garoto? Não vai mesmo. Vamos lá, vai, gente. Vou pegar firme, vai. Vai no vídeo. É pra fazer de verdade, não é brincadeira, não. Olha o peito do trabalho, sem par, sem par. Vamos se ligar na minha arma, vai. Ok, vai. Dois e três e... Vai rápido. Vai no vídeo. Vou pegar forte, vai. Vol, vol. Vai no povo. Vamos forçar. Na sequência. Ok, continuando. Vai. Forçar essas fernas. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Valeu. Vamos levantar o joelho. Em cima. Ah, isso. Filha, o que foi? O que você tem? Não tenho nada. Estou cansada. Isso. Você está suando, meu Deus do céu. Está gelada, está pálida. Claro, eu estava na ginástica, ué. É, depois de passar a noite na farra, não é? Ah, que nada. Quando eu era, qual é? Qual é que a senhora está comendo pouco, está dormindo mal e vive de óculos escuros? Olha, Luísa, está muito diferente do que eu. E para ser sincera, eu preferia do outro jeito, sabe? Está igual a minha mãe, sabia? É porque eu tenho responsabilidade com vocês. Eu sei muito bem como é que está o mundo aí fora. Está bom. Está bom, está bom, está bom. Por favor, meu lado. Olha só. Não precisa se treinar comigo, não. Eu sei me cuidar muito bem. Ah, e eu tenho uma outra coisa super legal para te dizer. E o que é? Bicho papão não existe, não. Espera aí. Espera aí, mocinha. Eu não nasci ontem, eu já vi muita coisa nessa minha vida. Eu sei muito bem com quem você está andando. Todo sangue, ralinho, ralinho. Essa gente não presta, Luísa. Foi Olorum que mandou você me dar esse toque, Kandi? Não. Eu vi sozinha, Lu. Porque, aliás, só não vê quem não quer.